Olá, muito bom dia pra você nesse domingão abençoado. A AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos de hoje. Pecuaristas comemoram a decisão da China de retomar a importação de carne bovina do Brasil. Federação Goiana de Pecuária e Agricultura faz um balanço dos resultados e dos desafios enfrentados pelo produtor rural em 2021. E ainda uma receita especial de frango para a ceia de Natal. Esses e outros assuntos, agora no AgroRecord. E hoje é comigo, Fernanda Arcanjo. A gente sabe, gente, que as máquinas agrícolas são fundamentais para o bom desempenho do agronegócio brasileiro. E neste ano, o setor deve apresentar um crescimento de 40% em relação a 2020. Confira na reportagem de Gabriel Bozzi. As máquinas agrícolas são fundamentais para o trabalho no campo. E a mecanização destes processos é sinônimo de agilidade e maior rentabilidade para o produtor, que aposta cada vez mais na tecnologia. E como um reflexo dessa alta procura, o setor, é claro, está cada vez mais aquecido. Nesta loja de máquinas agrícolas, a alta demanda é uma realidade. O mercado da agricultura hoje, no Brasil, vive um momento ímpar. E isso também deu reflexo no mercado de máquinas. E nós tivemos um crescimento de mais de 100% em relação a 2019. Então, 20, 21, nós estamos crescendo. É um mercado que vem há três anos em alto crescimento. Lógico que tem desafios, desafio na logística, desafio na entrega de componentes. Mas nós estamos avançando tanto em market share também. Nós hoje somos líder em colheitadeiras. Nós temos 35% do mercado de colheitadeiras, New Holland, no Brasil. Somos líder. Estamos enfrentando desafios e crescendo ao mesmo tempo. Esta época do ano não é boa somente para as vendas. É que os produtores aproveitam a oportunidade para colocar em dia também a manutenção dos maquinários. Esse é um momento de entre safra, na verdade, de venda de máquinas. E sim, de manutenção de máquinas. Então, nesse momento agora, as máquinas estão sendo revisadas para a colheita. Então, nossa oficina está a todo vapor. Não só as máquinas que foram vendidas, mas também o parque de máquinas já existente no campo necessitam de manutenção, revisão. Então, nesse momento agora, é oficina a todo vapor. Assim como todos os setores do agronegócio, o de máquinas agrícolas também enfrenta alguns desafios. Hoje o principal desafio são os componentes elétricos. A falta de peças e componentes elétricos, isso impede a conclusão na fabricação da máquina. Gerar atrasos. A parte de frete também hoje está bem complicada. Nós tivemos que investir bastante em fretes aéreos, fretes dedicados. E isso impacta tanto no custo do equipamento, quanto no tempo de entrega também. Isso acaba dificultando você entregar a máquina por falta de componentes. Neste ano, o setor de máquinas agrícolas deve ter um crescimento de 40% em relação a 2020. De janeiro a outubro, a receita líquida do setor ficou em R$ 32 bilhões, o que representa uma alta de 50% em relação ao ano anterior. É um crescimento muito grande e se deve basicamente aos preços remuneradores das commodities internacionais e a desvalorização do real que ajudou isso. E também ao protagonismo que o Brasil tem tomado no fornecimento de alimentos para o mundo. Os bons resultados fazem parte de uma estimativa da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a Abimac. E não param por aqui. Para 2022, a nossa perspectiva é crescer mais 5%. Vejam que nós vamos crescer em cima de uma base muito grande. Faz cinco anos que nós crescemos consecutivamente. Ou seja, se a gente conseguir crescer 5%, a gente vai ter um ótimo resultado em 2022. E a gente mostra agora como está a onça resgatada de uma queimada no Pantanal e que foi trazida para um abrigo em Goiás. A imagem da onça com as patas queimadas chamou a atenção. Ela se recuperou e agora está pronta para reproduzir. O repórter Leonardo Gonçalves esteve no abrigo e mostra para a gente. O Santuário das Onças fica no município de Corumbá de Goiás, a cerca de 155 quilômetros de Goiânia. É aqui que a onça pintada que sofreu queimaduras de terceiro grau no incêndio florestal no Pantanal sul-matogrossense em 2020, recebeu tratamento e foi reabilitada. O tratamento foi longo. Os veterinários tiveram que usar células-tronco e o felino até passou por terapias a laser para curar os ferimentos. Mas a Manassi, como foi batizada aqui, perdeu as garras e agora não pode voltar para a natureza. Nem por isso ela deixou de ser um animal alegre. Olha o tanto que é folgada. Nem se importa com a nossa presença. Ela vive no mesmo recinto do Guarani. O nosso grande desafio é que ela possa reproduzir e reproduzindo esse filhote, a gente conseguindo treiná-lo para viver em vida livre, que a gente possa substituir a Manassi com esse filhote e devolvê-lo à natureza. A Manassi tem cerca de 5 anos. Ela é aquele animal que foi resgatado no Pantanal, no incêndio de agosto de 2020. Aqui no Instituto ela foi totalmente recuperada e agora pode ser mamãe. É que ela está namorando com o Guarani, essa onça de 3 anos, também do Pantanal sul-matogrossense, que agora é o namorado da Manassi. Mas o início desse relacionamento não foi fácil. No primeiro encontro a gente tentou levar o Guarani para o território dela, porque no recinto dela não tem passarela, então foi um recinto construído para ela por conta das suas limitações. Só que o Guarani não se adaptou, o cheiro dela, o ambiente é dela. Então depois de um dia, dois dias de tentativa, a gente acabou tendo que voltar com ele e voltar a estaca zero, esperamos o próximo cio e acabou levando a fêmea até o recinto do macho. E aí foi só questão de tempo. Se vier uma oncinha por aí, o plano da ONG é preparar o filhote para viver na natureza, lá pelas bandas do Pantanal sul-matogrossense, e não em cativeiro. Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica são os biomas mais ameaçados, onde quase não há mais onças. Então são os biomas que o Instituto Nex está tentando reproduzir a espécie para poder, quem sabe, no futuro, repovoar esses biomas. Mas segundo o Instituto Nex, que é uma ONG sem fins lucrativos e que vive de doações, existem cerca de 10 mil onças pintadas na Amazônia. No Pantanal, umas mil onças. E no Cerrado, não passa de 250 animais. A instituição existe há 21 anos, e por aqui vivem em cativeiro 24 felinos. A tentativa é de reproduzir o ambiente do habitat natural destes animais. Mas aqui não vivem somente a Manassi e o Guarani, não. Esse é o Sansão, é o morador mais antigo, vai completar 22 anos. A vida de uma onça, segundo os técnicos da ONG, é de 20 anos. Então o Sansão está conseguindo um feito inédito. Além das onças pintadas, tem outras espécies, como a sussuarana. E as onças pintadas, mas com melanismo, o que acaba deixando a onça com a cor predominante preta. Aqui os felinos estão protegidos dos predadores. Em todo o tempo de existência, a instituição já recebeu onças resgatadas de diversas situações. Não só do fogo, mas também do desmatamento, máquinas agrícolas. Muitas vezes chegam animais decepados, sem membros. E as mais comuns, tráfico, animais mutilados, animais cegos, como o caso do Merlin, que foi um animal que levou um tiro de um caçador. O caçador não conseguiu matar ele, mas ele ficou com sequelas. Então são animais realmente vítimas da maldade humana. Essa é a Aira. Tem apenas um mês de vida, ela foi rejeitada pela mãe. Ela nasceu aqui no Instituto, está vendo só? Oncinha bravinha. E agora, Rogério, como é que vocês fazem para tratar do animal, cuidar do animal, quando é rejeitado? Então, para a gente é um desafio. É um animal que depende de muitos cuidados, de muita atenção e tem uma personalidade incrível. Claro que o objetivo era ficar com a mãe. Infelizmente, a mãe tem um histórico que não é tão bom. Os primeiros filhotes ela não conseguiu cuidar e a gente tentou mais uma vez. Então, na hora que o filhote nasceu, a gente percebeu que ela rejeitou, ela começou a agir de uma forma que não dava certo. Há 21 anos, passaram vários animais por aqui, gente. E cerca de 5 em todo esse tempo, eles foram devolvidos ao apato natural. Isso já é uma grande vitória, né? Exatamente. Tudo é muito complicado, tudo é muito caro e tudo é muito difícil. Então, o animal tem que ter o perfil, o animal tem que viver isolado, sem contato nenhum com o ser humano. Então, esses animais que são preparados para a soltura, o cuidado com eles ainda é redobrado. E essa ONG tem um único objetivo, resgatar, cuidar, reabilitar e devolver, quando possível, as onças para a natureza. Por isso, é que é parceira do Ibama e de outros institutos que visam preservar a nossa fauna e flora. É bom reforçar que a instituição não tem fins lucrativos e depende de doações. Para alimentar as 24 onças que vivem aqui, a ONG gasta cerca de uma tonelada e meia de carne por mês. Por isso, é que a instituição que faz um trabalho tão bonito de reabilitação precisa da nossa ajuda. As pessoas podem doar através da nossa página, da nossa rede social, tem a nossa conta, tem o link na bio, tem uma vaquinha que a gente está fazendo para construir um recinto maior, para dar mais qualidade para os animais. Então, há diversas formas de ajudar. A gente já vai ficar aqui na torcida para que esse romance dê certo, que nasça mais uma oncinha perfeita. E se você puder colaborar com esse trabalho da ONG, pode adicionar o Instagram da instituição que aparece para você aqui na tela. E agora, no quadro Senar Goiás do Campo à Cidade, eu gravei uma entrevista sobre as ações do Senar Goiás em 2021. Confira! O Senar Goiás atendeu 280 mil pessoas em 2021. Para saber mais sobre essas ações que melhoraram produção, renda, qualidade de vida no campo, Nós viemos até a sede do Senar Goiás conversar com o superintendente Dirceu Borges. Obrigada por nos receber aqui. Qual é o balanço desses atendimentos tão importantes para essas famílias rurais? Olha, o ano de 2021 foi um ano desafiador. Iniciamos o ano com inúmeras restrições ainda devido à pandemia, ela presente ali no nosso dia a dia, mas nem por isso paramos de atuar com os nossos produtores rurais. Nos reinventamos, criamos os cursos virtuais, assistência técnica remota, levando essa capacitação, essa informação para o produtor e trabalhador rural. Já no segundo semestre, com as flexibilizações dos decretos municipais e estaduais, nós conseguimos aí, de fato, levar os nossos cursos presenciais, as nossas ações presenciais que aglomeram um pouquinho a mais ali as pessoas e, de fato, conseguir levar a nossa missão e fazer a diferença na vida desses produtores rurais e famílias rurais, mais de 280 mil famílias atingidas direta e indiretamente com as nossas ações. Por falar em missão, o Senar tem uma missão social muito forte, né? Mas esse ano foi especial. 30 mil cestas doadas, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Nós criamos o programa Agrofraterno, onde nada mais, nada menos que o setor que durante a pandemia teve aí produção, elevação do PIB, ajudar aqueles que mais precisam. E foi com esse intuito que o Agrofraterno arrecadou alimentos para que nós pudéssemos levar essas cestas de alimentos de qualidade para as famílias mais vulneráveis e em estado de vulnerabilidade, né? Principalmente do meio rural, que também foram afetadas pela pandemia do Covid-19. resultando aí mais de 30 mil cestas em todo o estado. E para 2022, Gisele, o que está planejado? Quais são as metas? Bem, muita novidade por aí. Nós aumentamos o número de ações de cursos de formação profissional e promoção social aparecendo em 2022. Estamos trazendo cursos técnicos como o de fruticultura e o de zootecnia, que é um curso novo aqui no estado de Goiás, no qual as inscrições estão abertas. Entra no site do sistema faeg.com.br para ter acesso a essas vagas. Tem várias outras novidades nos cursos a distância, aumento dos produtores assistidos dentro da assistência técnica, que é um outro grande produto nosso. Então, tudo isso e mais um pouquinho você pode conhecer no nosso site do sistema faeg.com.br e ver todas essas novidades que estaremos trazendo para 2022. Muito obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E a seguir, você vai ver que a Federação Goiana de Pecuária e Agricultura faz um balanço dos resultados e dos desafios enfrentados pelo produtor rural esse ano. E ainda, pecuaristas comemoram a decisão da China de retomar a importação de carne bovina do Brasil. Nós estamos de volta com o AgroRecore. O agronegócio brasileiro vai fechar 2021 com o melhor desempenho do setor dos últimos três anos. Até novembro, as exportações de produtos agrícolas somaram 110 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, mais de 617 bilhões de reais. O crescimento do PIB do agronegócio será quase 10% maior em relação ao ano passado. O Brasil exportou para mais de 120 países, sendo China, Estados Unidos e a União Europeia os principais parceiros comerciais durante o ano. Em Goiás, os produtores rurais enfrentaram muitos desafios esse ano. Entre eles, falta de chuva no fim da safra, altos custos dos insumos e a instabilidade no mercado pecuário. Ainda assim, segundo a Federação Goiana de Pecuária e Agricultura, há muitos motivos para comemorar. Os números do balanço anual mostram a força do agronegócio mesmo em um ano de instabilidade. A cada 10 dólares que Goiás vende para o exterior, 7,8 são em produtos do agro. Houve crescimento de 4,9% nas exportações. Complexo soja, soja em grão, farelo, óleo de soja. A questão das carnes, como a gente colocou, a China comprou muita carne brasileira, elevando também a nossa pauta. E produtos do complexo suco energético, principalmente açúcar. Então, esses três produtos, que fazem grande parte das nossas exportações, favoreceram que o nosso comércio exterior fosse bastante positivo com exportações em valores maiores do que o ano passado. As dificuldades climáticas impediram que o Estado registrasse safra recorde de grãos em 2020. Em pleno período chuvoso, a gente nem se lembra que 2021 foi um ano de estiagem intensa. A seca impactou principalmente a produção de milho. Houve queda de 35%. O consumidor talvez tenha sentido a escassez de pamonha, apenas. Mas o produtor sentiu muito. No plantio na clínica do milho, nós tivemos esse período de estiagem que prejudicou o plantio de milho. Não fosse isso, logicamente, nós tínhamos uma safra muito maior, uma safra recorde. Agora, para 2022, nós estamos estimando um crescimento de 4% na área total, agricultável, e uma recuperação na produção de milho e também um aumento na produção de soja para 2022. Na pecuária, a produção de carne suína teve alta, de 18%. A de frango, alta também, de 5%. A carne bovina teve menor avanço, 2%. Muito por conta do embargo chinês, que durou mais de 100 dias. O preço da rouba do boi caiu muito em setembro e outubro, mas se recuperou agora no fim do ano. Situação crítica vive o produtor de leite e de ovos, com recuo na produção. Muito por conta do aumento nos custos. Para 2022, as perspectivas são de crescimento, mas ainda será preciso cautela. 2022 vai ser um ano de reconstrução das nossas bases. Houve um desarranjo muito grande no mundo, em função do aumento dos custos de energia, em função da dificuldade logística, de falta de containers, os navios que iam e não voltavam, navios que não foram, em função da diminuição da atividade econômica mundial. E o que a gente espera para 2022 é a reconstrução dessas bases. É claro, com muita cautela, para que em 2023, nós, tanto Goiás, como Brasil e o mundo, nós possamos voltar a crescer com números melhores, com desenvolvimento do PIB mundial melhor. E é claro, o Brasil também, dentro dessa seara, ele conseguir crescer de forma mais harmônica e mais sustentável. Para conversar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio, titular da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Goiás, Tiago Freitas de Mendonça. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito bom dia para o senhor. Foi um ano de muitos desafios, né? Com certeza, um ano de muitos desafios este 2021. Tivemos alguns produtos realmente que foram problemáticos, como a gente está vendo aí o sofrimento dos produtores de leite, mas também vemos aí no complexo soja, na produção das nossas commodities, um valor rentável, mas ao mesmo tempo estamos vendo também o aumento do custo de produção. Isso que talvez vai ser o maior desafio nosso, dos produtores rurais no estado de Goiás. Como é que isso impacta toda a cadeia produtiva, o aumento dos custos? Olha, o produtor rural, ele vive de situações como, por exemplo, o clima. Nós não comandamos o clima. Quase sempre, em todas as safras, a gente vê esse desafio. E, além do mais, com essa pandemia, nós vimos aí um desabastecimento de matérias-primas, como, principalmente, como o adubo. Então, o preço subiu muito. Nós praticamente dobramos o preço da tonelada de adubo. E o grão não acompanhou da mesma forma. Então, hoje, o produtor rural está tendo um desafio muito grande para poder fechar os custos da próxima safra. Então, nós estamos com toda a atenção nesse sentido para que, realmente, a gente possa crescer, mas crescer de uma forma que o produtor não tenha prejuízos. E a perspectiva de baixar o preço desses insumos? Muitos são cotados em dólar, né? Muitos são cotados em dólar, mas a gente viu que o desabastecimento fez com que o preço subisse mais do que a alta do dólar. Essa é a questão que nós vamos discutir hoje, tanto com a Federação da Agricultura, com a ProSoja, com a Agopa, com todo o setor, vai sentar para poder conversar com as multinacionais, conversar com os fornecedores, para que, realmente, os produtores não tenham problema na próxima safra. Agora, além da questão climática, além dessa alta nos custos, tivemos, também, muitas oscilações no mercado, né? Principalmente, com relação à rouba do boi. Nós tivemos, por exemplo, dois meses seguidos de baixa. Tivemos a retomada do preço. Um trabalho grandioso da ministra Tereza Cristina, né? Nós conseguimos tirar o embargo da carne para o país, para a China. Então, isso vai contribuir para que, realmente, a gente possa ter, principalmente na cadeia de carnes, de bovinos, aí, uma retomada e, aí, dar uma segurança para que os produtores possam produzir sem ter prejuízo. Por falar nesse assunto, quero convidar o senhor para assistir com a gente a reportagem agora, porque a decisão da China de voltar a comprar carne bovina do Brasil trouxe otimismo para o setor de pecuária de corte. Com o fim do embargo, há expectativa de alta no preço da rouba do boi. Vamos assistir juntos. O anúncio de que a China voltará a comprar carne bovina do Brasil foi feito no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília. É uma boa notícia para o setor, porque é o principal destino da exportação de carne bovina brasileira. Isso significa que o agropecuarista poderá investir mais no rebanho, seja com alimentação e também com genética, irá melhorar o abate e, consequentemente, a qualidade da carne exportada. A previsão é de que o valor da rouba do boi possa aumentar com o retorno da exportação. Com a demanda da China e, juntamente com a Rússia, pronunciando as duas grandes compras a partir de 2022, uma competição na busca da carne bovina, o mercado interno vai ser impactado devido ao aumento de compradores dessa carne. Então, consequentemente, o valor dessa carne vai estar subindo tanto na rouba, no frigorífico, quanto no balcão dos açougues. A China é o maior mercado consumidor da carne bovina brasileira. Para se ter uma dimensão da quantidade, o nosso país exporta, em média, 2 milhões de toneladas por ano. E a China fica com quase a metade de tudo que é exportado. Os analistas de mercado acreditam que o primeiro passo é desembarassar o embarque da carne, que deve levar até 40 dias. Já que, desde o dia 4 de setembro, depois de dois casos de mal de vaca louca serem registrados em território brasileiro, um em Minas Gerais e outro em Mato Grosso, a China suspendeu a compra e uma grande quantidade de carne ficou refrigerada nas câmaras frias e nos portos. O primeiro aspecto que a gente precisa considerar é que os frigoríficos precisam dar vazão àquela carne bovina que estava estocada em câmaras frias, estava estocada em containers frigoríficos, nos hubs dos portos, que já estava preparada para ser exportada para a China, mas não havia recebido ainda o certificado internacional de exportação. Agora, essa carne vai receber esse certificado e o frigorífico precisa desatar esse nó logístico e mandar essa carne para a China. Esse é o primeiro ponto. Depois que essa carne for disponibilizada no mercado chinês, depois que essa carne for despachada, aí sim o frigorífico vai começar a trabalhar em novas produções de carne com destino à China efetivamente. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, juntando a pandemia com a suspensão de importação da China, em outubro deste ano, a exportação caiu 43%, totalizando 108 mil toneladas, na comparação com o mesmo período de 2020. Eu acho que o embargo teve até um ponto positivo, porque a gente estava muito dependente do mercado chinês e estava esquecendo um pouco dos outros mercados consumidores que sempre foi importante para nós, como o mercado da Rússia. E a gente viu que a gente consegue sobreviver sem o mercado da China. É claro que todo mercado é bom e a gente está atrás dele, mas foi muito importante a gente saber que a gente não pode colocar os ovos todos numa cesta só. Então a gente precisa de ter vários mercados e isso foi fundamental para a gente poder ter essa noção que a gente é capaz de distribuir carne para o mundo inteiro com qualidade, com competitividade. A gente segue aqui no estúdio com o secretário da Agricultura, Tiago Mendonça. Ficaram muitas lições desse embargo chinês, né? Ficaram. Sempre que nós vivemos uma crise, vivemos problemas, todo o setor age para achar as soluções. O Ministério da Agricultura, junto com a CNA, trabalharam muito e buscaram no mundo novos mercados. E isso vem acontecendo. E com certeza, com a volta também da compra e tirando o embargo da China sobre a carne brasileira, isso traz um alento para o setor, traz um alento para os produtores, que viram aí realmente a retomada do preço da rouba. Agora, ficou a impressão para a gente de que o preço da carne baixaria para o consumidor final. Isso não aconteceu. E ali entre o produtor e o atravessador, o atravessador saiu ganhando, com certeza. Porque a redução do preço, houve a redução da rouba, mas a redução do preço não chegou para o consumidor final. Não chega. A velocidade que isso poderia chegar ao mercado vai um pouco mais adiante. Por quê? Porque o frigorífico também, o atravessador compra por um valor, ficou estocado e dessa forma ele tem que repassar ainda nos mesmos preços. Como foram 60 dias esse embargo e que a rouba realmente caiu, então isso não foi repassado para o mercado e deveria ser repassado. Mas com a retomada de novos mercados e também com o mercado da China aberto novamente, os preços aí ficaram novamente de forma histórica para os produtores. O pequeno produtor, a gente está falando aqui do grande. Qual o olhar de vocês para esse pequeno? O que pode ser feito para dar uma força para essa agricultura familiar? Olha, a principal ação da Secretaria da Agricultura e também pela determinação do nosso governador é agir com os agricultores familiares. Nós estamos aí com o Mais Genética, junto com a EMATER, um grande programa, que nós vamos levar a melhor genética para esses produtores, para que a gente tenha aí animais mais precoces, animais de uma melhor carcaça e que eles possam ter as mesmas oportunidades dos grandes produtores. Nós vamos entrar em 2022 fortemente nesses projetos aí para a agricultura familiar. O pequeno produtor, ele tem chances de exportar o produto dele também? Da mesma forma. O que nós estamos realmente fazendo é isso, dar uma qualidade para ele, para que ele tenha essas mesmas oportunidades. Mas tanto a carne do grande produtor, quanto do pequeno produtor, elas sim são exportadas. A questão da mandioca também, a cerveja de mandioca, foi um grande incentivo para muitos produtores aí esse ano, né? Com certeza. A produção de cerveja através da mandioca e que essa mandioca é comprada diretamente dos produtores da agricultura familiar, isso está trazendo aí uma nova oportunidade para eles. Nós tivemos aí um aumento de 15% na cadeia produtiva da mandioca. Foi um avanço muito grande. Mas nós temos também o PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Esse ano nós trabalhamos com 5,3 milhões e trabalhamos também no Estado de Goiás, fizemos o PAA estadual e nós aportamos aí 26 milhões para que a gente possa comprar produtos da agricultura familiar e fornecer aí para as famílias que mais precisam para os CRAs em parceria com as prefeituras. O agro só cresce, né? A expectativa para 2022 é boa? A expectativa é muito boa, mas ao mesmo tempo nós estamos aí preocupados com os custos de produção, né? Isso aumentou muito e traz uma preocupação para o setor. Então nós temos que realmente fazer com que o produtor tenha cuidado no momento da compra dos seus insumos para que ele não tenha prejuízo aí na hora de venda dos seus produtos. É porque se compra agora, compra em alta, né? O dólar lá em cima e você faz uma dívida muito grande para honrar lá na frente. Então é melhor a cautela. O que o setor está propondo para os produtores é justamente isso, cautela, tenham calma para que realmente a gente possa agir em conjunto e dessa forma aí ter uma safra mais segura no ano de 2022. A gente agradece a participação do senhor aqui, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar as informações para o setor rural. Isso aí. E você conhece o alho negro? Ele tem propriedades medicinais e faz muito sucesso na gastronomia. No Brasil são poucos produtores. Uma equipe da Record foi conhecer uma dessas pessoas. É em um cantinho bem aconchegante em São Francisco Xavier que mora a dona Mitsuko. Aqui tem muita natureza, não tem muito barulho. É um lugar que, pela minha idade, o melhor lugar que achei foi aqui. O lugar é ideal para ela preparar, como ninguém, o famoso alho negro. Ela é meio docinho, fermentado, a textura também é importante, aroma. O alho negro é um alho comum que passa por um processo de fermentação. O modo de preparo é mantido em segredo. Mas dona Mitsuko deixa escapar que é trabalhoso. Leva cerca de 15 dias. Não pode deixar de prestar atenção toda hora, todo dia, né? Sempre que estou, se eu saio, meu filho olha para mim. É assim, é trabalhoso, sim. Ela se interessou pelo alimento depois de conhecer os benefícios dele à saúde. Foram várias tentativas, até que o alho negro dela se tornou um dos mais apreciados. Não fui aprender. Eu fui evoluindo, porque eu ouvi as conversas de fulano, estava fazendo. No começo não dava certo, mas eu tentei. Falei, vou tentar. Perdi muito. Aos 86 anos, dona Mitsuko é prova de que ele faz bem à saúde. Eu não tomo nenhum remédio. Acho que para mim o alho é importante para mim. Pelo que eu ouvi, faz bem para a saúde. Tem um amigo do meu filho também que compra esse aí e diz que é melhor remédio. A textura do alho negro é cremosa. E o aroma não é forte como o do alho comum. Pelo contrário, é bem suave, assim como o seu sabor. O alho negro possui um sabor adocicado. É considerado uma iguaria por grandes chefes de cozinha. E o alho negro combina com várias receitas. Vai bem com vinho, queijos. Tem uma pizzaria ali que eles usam esse também. É a pizza melhor que tem, eu acho, de alho negro. Dona Mitsuko produz o alho negro por prazer. E também pelo amor à vida. A vida não é sua. A vida é de Deus. Agora, o corpo é seu. Se você não cuida, não vai para frente, não é? Então, eu já cuido muito. Mas com a alimentação. Que sabedoria, hein, gente? Isso tem mesmo que ser compartilhado. Agora, eu aqui do alto da minha ignorância, ou seria simplicidade, não sei. Não conhecia o alho negro. Não sei você aí em casa. Mas fiquei curiosa para experimentar. Deve ser delicioso. Vocês concordam? Olha, o comando de operações de divisas fez uma grande apreensão de agrotóxico ilegal vindo da China. O caminhão que transportava a carga contrabandeada foi abordado em Cristalina, na região ali do entorno. Eram 24 toneladas de agrotóxicos trazidos da China. Ao analisar ali os documentos apresentados, os policiais perceberam que a carga de defensivos agrícolas estava irregular. E surgiu a suspeita de que seriam produtos falsificados. O responsável pelo transporte da carga foi detido e todo o material foi encaminhado para a perícia. Um caminhão e um trator foram apreendidos. A estimativa é de que os agrotóxicos irregulares seriam vendidos, sabe por quanto? Um milhão e quinhentos e trinta e cinco mil reais. Agora, difícil de calcular é o prejuízo que esse tipo de crime pode causar para o produtor e também para a saúde do consumidor. A seguir, uma receita especial de frango como opção, mas em conta e deliciosa para a ceia de Natal. É já já! Nós estamos de volta com o AgroRecord e agora as cotações de mercado, começando pelo boi gordo. O preço da rouba é negociado a R$ 297,25 em cidade ocidental. Em Mozarlândia, R$ 303,50. A variação na semana é negativa, 1,01%. Agora, a cotação da soja. A saca de 60 quilos é vendida a R$ 151,66 em Silvânia. Em Mineiros, a saca é vendida a R$ 155,00. A variação é positiva, 1,05%. Cotação do milho, a saca de 60 quilos está R$ 72,66 em Cristalina e R$ 73,25 em Acreúna. A variação da semana também é positiva, 0,61%. E chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. A Meire de Hidrolândia mandou fotos para a gente de uma fruta que ela plantou, pensando que era muda de Damasco. Na mensagem que escreveu para a gente, ela diz que quando foi comprar, pediu a muda de Damasco. Mas nasceu uma árvore que produziu essa fruta aí. A Meire conta que não gostou muito do cheiro e nem do gosto. E quer saber que fruta é essa. Quem vai tirar a dúvida da dona Meire é a Ana Paula Belo, que é Supervisora de Horticultura e Fruticultura do Senar. Vamos ver. Olá, Meire. A muda que você plantou, na verdade, é do aratecum do brejo. O aratecum do brejo é uma monássia da mesma família da graviola, da ata, da fruta do ponte e do aratecum do cerrado. Seus frutos podem ser consumidos em natura ou na composição de sucos, geleias. É uma planta bastante tolerante a terrenos alagadinhos. E o fruto tem um valor adicional considerável devido a alta quantidade de fibras. Uma curiosidade sobre essa planta é que as sementes contidas nos frutos, elas têm substâncias repelentes. Então, os estratos feitos com as sementes podem ser utilizados no combate de insetos em hortas orgânicas. Nossa, Dona Meire, mas passou longe, hein? É por isso que a senhora não gostou do cheiro. Ela tem propriedades repelentes. Faz o seguinte, não arranca essa muda, não. Deixa ela aí e volta lá e faz a reclamação. Senão a senhora vai no Procon, viu? Olha, eu quero é muda de Damasco. Tá combinado? Obrigada, viu? Você também pode mandar a sua dúvida pra gente. Não esqueça de mandar seu nome e o lugar onde fica a propriedade. Lembrando que é importante que você faça a imagem do celular deitado, tá? Participe do Agro Responde. E produtores rurais do município de Córrego do Ouro ajudam a arrecadar recursos para as obras do Hospital do Câncer de Goiás. Olha que bela iniciativa. Graças às doações feitas pelos pecuaristas da região, a Prefeitura da cidade, em parceria com a direção do HCG, realizou um leilão beneficente que reuniu pecuaristas de várias regiões do estado e moradores das comunidades ali da região. Vários lotes de animais foram leiloados. Os pecuaristas que fizeram as doações escolheram animais selecionados, que foram bem valorizados por quem arrematou. Tudo que foi arrecadado foi encaminhado para as obras de estruturação do Hospital do Câncer de Goiás. E o impacto do desperdício de alimentos nas emissões climáticas é uma preocupação crescente. Na Suíça, uma associação está conectando voluntários às colheitas para garantir que mais frutas cheguem aos consumidores. Veja a reportagem. É a época da colheita da maçã na Suíça, mas muitas frutas não são colhidas e apodrecem na árvore ou no chão, quando caem. Alguns proprietários de pomares simplesmente não têm tempo para colher a safra. A Melly herdou um pomar de maçãs da família do marido, mas não tem conseguido cuidar de tudo sozinha. É muita manutenção. No ano passado, conseguimos colher algumas, mas para nossa tristeza, não conseguimos colher tudo. Convidamos amigos para ajudar, mas não foi suficiente para colher todas as maçãs que tínhamos. E justamente para ajudar essas pessoas, dois irmãos decidiram criar a SOS Fruit, uma associação que busca reduzir o desperdício de alimentos. A ideia surgiu depois que a vizinha da dupla ajudou um dos vizinhos a colher os frutos há três anos. Muitas árvores frutíferas ficam abandonadas. Acho que o principal motivo é que as pessoas se esqueceram do hábito e do valor dessas frutas. Então, é mais fácil ir comprar no supermercado do que colher as próprias. A SOS Fruit conecta voluntários com proprietários de árvores frutíferas por meio de um site e os produtos colhidos acabam sendo divididos. Os donos das árvores podem escolher se querem a parte deles em fruta ou suco. Já a associação transforma tudo em suco. Aproximadamente três toneladas de maçã são levadas para essa prensa de frutas pela SOS Fruit ao longo da temporada. O suco é pasteurizado e embalado em embalagens de três ou cinco litros, prontas para venda. Uma caixa de suco de cinco litros custa o equivalente a R$ 60. Christine foi voluntária dez vezes até agora e colheu uma variedade de frutas durante o verão. É uma ideia excelente e todos saem vencedores. É quase revoltante pensar que tudo isso teria sido desperdiçado. Agora será usado para suco ou consumido. Algumas das frutas colhidas também podem ser preservadas a longo prazo. Marie tinha isso em mente quando se juntou ao grupo. Eu vou fazer bolos e posso secar na secadora, além de transformar em purê de frutas. Posso fazer várias coisas. Somente desse pomar foram colhidos aproximadamente 650 quilos de maçã. Só ficaram para trás as que ainda não estão maduras. E o aumento no preço dos itens da ceia de Natal, inclusive das carnes, influencia o comportamento do consumidor. Para esse Natal e até para a passagem de ano, a expectativa é de que a procura por aves seja maior. E que tal então aprender uma receita de frango recheado que custa R$ 40 e serve até cinco pessoas? A reportagem é do Leonardo Gonçalves. Estamos na véspera do Natal. Época em que muita gente aproveita para preparar pratos deliciosos com aves, como frango ou peru. Mas neste ano, o preço do quilo do frango está mais salgado. As grandes empresas detentoras das marcas mais famosas garantem que para o Natal de 2021, o estoque de carne de frango está bem maior. Mas o preço também subiu. É o que aponta a Associação Goiana de Agricultura. Ah, mesmo assim, está mais em conta que o valor da carne vermelha. Há cerca de um ano, o Brasil comemorava as exportações recordes de milho e de farela de soja. Esses são os principais ingredientes utilizados na alimentação dos frangos, nas rações. Então, com esses recordes de exportação e com a disparada de preços no mercado interno, com aumentos entre 80% e 100% no preço do milho e da soja, logicamente impactou no custo de produção do frango. E você sabia que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de aves? Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 2021, o nosso país produziu cerca de 10 milhões e 100 mil toneladas, um aumento de 3% se comparado com o ano passado. E mesmo com o mercado registrando altas nos preços do quilo do frango, as expectativas são boas para o Natal de 2021. Mas se o Peru ou outras aves conhecidas por marcas estão com preço mais alto, que tal pensar numa receita com o nosso frango de cada dia? Então, preste bem atenção para aprender a preparar coxa e sobrecoxa recheada. Vamos precisar de 1 kg de coxa e sobrecoxa, 3 cenouras cortadas em tiras, 5 batatas grandes cortadas em tiras grossas, 2 linguiças calabresas também em tiras, 2 pimentões verdes em tiras, 250 gramas de bacon em tiras, ah, não precisa fritar, tempero completo com chimichurri a gosto, 200 gramas de maionese comum, azeite, palitos de dente e papel alumínio. Só de olhar, a receita parece ser deliciosa, mas existe um mito aí, muita gente tem dúvidas em como desossar um frango a coxa e sobrecoxa. Por isso, o chefe Joelson vai explicar para a gente, é fácil ou é difícil? Super fácil e prático. Vou te mostrar passo a passo como você desossa ela em menos de um minuto. Você coloca ele com a parte de gordura para baixo e você vem aqui, você vai observar que aqui tem um osso aqui no meio. Você vai segurar ele aqui nesse osso e você vai contornar esse osso aqui, ó. Isso aqui é muito fácil para você fazer ele aqui. Você vai voltar ele aqui, ó, você já viu que um lado dele já está praticamente separado, tá vendo? Você vai virar ele aqui, vai liberar a outra parte dele aqui do osso. Eu estou vendo aí que você está usando uma faca com ponta fina. Isso. O ideal é uma faca dessa forma, muito fina, que é mais fácil para você trabalhar com ela, tá vendo? Isso aqui, ó, só vai tirando aqui, ó, o que sobrou para limpar a parte do osso. Segurou aqui nessa outra parte, levou ela aqui, ó. E aqui já está praticamente tirado tudo aqui do osso. Rapaz, não tem segredo não, aí. Agora essa parte aqui não usa, né? Essa parte não usa. Agora a parte que a gente vai utilizar é essa parte aqui, ó, que é a que vai ser recheada. O truque, que ninguém sabe, é que essa parte, ela vai ser aberta. Então a gente vai abrir ela aqui, então ela ficou pequena, porém na hora que a gente abrir o bife vai ficar maior. Em seguida, é só temperar. O tempero que a gente está utilizando é um tempero tradicional de mercado, né? Então qualquer tempero do seu gosto, você pode colocar. Ela é colocada o tempero por cima dela, né? A gente tempera ela dos dois lados, para ela ficar com aquela crosta mais saborosa, né? Para ela não ficar um pouco sem sal. O recheio dela, a gente sempre costuma utilizar a cenoura, né? A gente está colocando aqui de duas em duas. Então a cenoura, a calabresa, todas elas cortadas no mesmo padrão. O bacon, a gente está colocando aqui o bacon. E o pimentão, que é para dar um sabor diferenciado. Então ele vai dar um sabor a mais. Aqui a gente já vai fechar ela. A gente já vai juntar ela aqui, ó. Tem dois processos para fechar ela. A gente tem esse processo, que é o que a gente está utilizando aqui, que é com o palito de dente, né? E a gente tem o processo do barbante. O do barbante, eu praticamente não utilizo ele. Eu uso mais do palito de dente, que ele é mais fácil, né? Mais prático para a gente conseguir fechar ela. Isso aqui você vai rodar ela, juntou, segurou ele aqui de uma forma mais prática, você vai vir com o palito de dente e vai enfiar dentro dele aqui. Ah, lembra do azeite? Então, é usado para untar a forma. Coloque os pedaços de frango e é preciso ter aquela famosa batata, que dá um charme à parte no prato. Aqui agora a gente vai passar a manhã nessa por cima do frango. Igual eu disse, se quiser passar por cima da batata, também pode. Nesse caso, eu estou passando ele só por cima do frango, tá? Você vai a critério da pessoa gostar ou não da manhã nessa. Quem gostar muito, eu indico, super indico, passar por cima da batata. Beleza? Aqui já está pronto para ir ao forno. Agora é só levar ao forno com temperatura de 250 graus. Por 40 minutos, asse com papel alumínio. E depois retire e deixe mais 20 minutos para dourar. Agora está pronto. O que combina de acompanhamento? De acompanhamento, você pode colocar o arroz branco, que é o tradicional, que toda a família gosta. Você pode colocar o arroz à grega, que é o que é o servido geralmente nos finais de anos. Ou, no nosso caso, que a gente está utilizando aqui, a gente está colocando, para acompanhar esse prato, um arroz frito, que é o tradicional arroz frito goiano. E também a gente colocou aqui uma farofa de banana da terra com uva passas. E é claro, então, que agora a gente vai experimentar para ver se está bom realmente, viu gente? Porque cheiroso, hum, está demais da conta. Tem um cheiro maravilhoso e a gente vai experimentar agora. Joelson, todos os ingredientes, eles ficam realçados. A gente sente sabor de cada ingrediente que tem aqui no recheio. Realmente fica muito bom, né? Muito saboroso. Você viu que casa bem todos os ingredientes. Você sente tanto o sabor do agridoce, quanto você sente o sabor também da parte salgada de todos os temperos. Um prato desse fica no máximo por quanto? Ó, um prato desse, para você servir uma média, mais ou menos, de uma família, de cinco pessoas, você vai gastar mais ou menos em uma média de uns 40, 50 reais. Ou seja, menos de 10 reais por pessoa. Ou seja, é uma boa, para você que está acompanhando a gente, fazer aí para o Natal. Hum, até abriu o nosso apetite para esse domingão, não é não? Almoço, vem aí. E o Agro Record de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu dia e uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.